Olá, tudo bem com vocês? Voltamos! Hoje eu vou ensinar para vocês um pano de prato atendendo a pedidos que pediram panos de prato mais fáceis e bonitos. Olha só esse aqui, que charme! Ele também tem essa beiradinha aqui, ó. Super facinho de fazer. Você vai adorar a fazer esse pano de prato. Olha, gente, o que eu queria falar para vocês? Muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo. Também quero mandar um beijão para todo mundo aí. E eu vou falar uma coisa muito importante. Muitas pessoas, às vezes, acham que o meu vídeo é muito demorado. Tá, ele é um pouquinho, sim, demorado porque eu tenho que detalhar todas as costuras. O porquê? Tem muita gente que está aprendendo a costurar agora. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, tá? De assistir o vídeo. Você que já costura muito bem, passe o vídeo rapidinho para você pegar aquilo que você quer pegar ali no vídeo. E para você que está começando a costurar agora e você também que já costura, vamos fazer esta belezura aqui. Vamos para a lista de materiais. O que nós vamos precisar do pano de prato? Esse aqui é o meu pano de prato. Vamos precisar do nosso tecidinho. O nosso tecido, ele tem 8 centímetros de largura. E aqui, ele tem 53 centímetros de largura. Você vai falar assim, Suzy, mas por que essa medida? Não, não é essa medida. O que você vai precisar? Você vai pegar o seu pano de prato, vai abrir ele, vai pegar a sua fita métrica, vai medir. Olha, o meu aqui, ele deu 50 centímetros. Eu vou acrescentar mais 3 centímetros. Então, ele vai para 53 centímetros. O porquê? Porque ele vai ter que ter uma sobra aqui. Ele vai dar uma sobra mais ou menos de um dedo e meio, tá? Então, vocês vão pegar o seu pano de prato, vão medir, vão pegar o seu tecidinho e vão cortar 3 centímetros a mais. Tá bom? Então, é isso. O que mais? Nós vamos ter aqui. Para fazer esse pano de prato, nós vamos precisar de um tecidinho de largura de 8 centímetros, mais a largura do seu pano de prato com mais 3 centímetros. Vamos precisar de outra tirinha, tá? De 5 centímetros de largura, pelo mesmo comprimento do pano de prato que você tinha cortado esse aqui já, ó. E vamos precisar de uma outra fitinha de 3 centímetros. Até aí, deu para pegar? Então, é. Nós vamos precisar de uma tirinha de tecido de 8 centímetros, outra tirinha de 5 e a outra de 3 centímetros. Pela largura do seu pano de prato, mais 3 centímetros. O que mais que nós vamos precisar? Nós vamos decorar o nosso pano de prato, que nem eu fiz aqui. Eu coloquei esse gripeer aqui. Você pode usar o que você quiser. Você pode usar passa-fita. Você pode usar rendinhas. Pode usar também esse gripeer que você tiver. Pode usar viés, cianinha, o viés de um tecido contrastando. O que você quiser para decorar o seu paninho de prato. Vamos precisar também de alfinetes, tesoura e uma régua. Então, vamos começar a costurar o nosso lindo pano de prato. Então, já providenciaram aí o seu material. Vamos pegar o nosso pano de prato. Olha, o meu pano de prato aqui, ele está no direito. Você vai ver aí o seu também está. Você vai virar ele pelo avesso. Vamos pegar a nossa tirinha que cortamos de oito centímetros, mais o tamanho do seu pano de prato, mais três centímetros. Para ter essa bordinha. Vamos virar. Aqui, ó. Direito com o avesso do nosso pano de prato. Vamos deixar a bordinha. Arrume muito bem. Vamos pegar o alfinetes e vamos prender. Arrume bem certinho no seu pano de prato, para ele não ficar torto na hora de costurar. E vamos colocar o alfinete. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a máquina e vamos costurar dessa ponta até essa outra aqui. Tá? Vamos costurar. Pronto. Pronto. Costuramos o nosso tecidinho no nosso pano de prato. Vamos tirar o alfinetes. Olha para vocês verem como ficou. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o ferro passar isso aqui. Então, liguem aí seu ferro e vamos passar a nossa primeira etapa do pano de prato. Então, o nosso ferro já está ligado e já está quentinho. E vocês viram aqui, ó. O pano de prato está assim. Vamos passar ele, tá? Vamos passar bem aqui na costura. Cuidado com a temperatura do seu ferro para não queimar o seu tecidinho. Com muita paciência e muita calma, você vai ter um trabalho muito bonito. Passamos. Vamos pegar agora. Virar para o direito e vamos arrumar assim. Tá? Vamos deixar ele bem certinho. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar bem certinho para ele ficar, para ele ficar um pano de prato bem bonito. Tá? Passamos. E agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos virar assim, ó. Porque já está bem passadinho. Vamos dobrar o nosso tecidinho mais ou menos um centímetro, tá? E vamos passar. Ó. Vamos fazer uma beiradinha aqui. Assim. Arrumem bem, tá? Para um trabalho bonito, paciência é o que nós precisamos ter. Por quê? Porque a pressa, como dizia nossos avós, é inimiga da perfeição, não é? Então, passamos. Vamos virar o nosso tecidinho. Olha só. Olha só. Aqui. Muito bem. O que que vocês escolheram aí? Para colocar aqui. Vocês escolheram se é minha, escolheram viés. Eu escolhi a minha rendinha. Nesse aqui, eu vou colocar a rendinha. Então, eu vou colocar bem assim, ó. Eu vou tirar isso aqui, pra vocês verem melhor. Ó. Tá passadinho. Arrumadinho. Ó. Vendo? Agora, eu vou vir com a minha rendinha, ou o que vocês escolheram aí, vou ajeitar com o alfinete bem certinho. Tá? Ó. Em cima, assim. Pode colocar bastante alfinete, se vocês não se sentirem seguros, ou seguras, pra costurar. O alfinete veio mesmo pra ajudar a nossa vida. Olha só. Olha só. Então, vamos colocar o alfinete aqui. Bem certinho. Tá? Muito bem. Vamos cortar essa ponta que sobrou. Tá vendo? Colocamos o alfinete. Colocamos o que nós escolhemos aí, que foi a renda, a cianinha, o gripi, o bordado inglês. O que vocês escolherem. Arrumem muito bem. Ó. Como vocês viram, já tá tudo preso. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar colocar essa beiradinha aqui, ó. Lá pra dentro do nosso trabalho, ó. Arrumem bem. Tá? Arrumem muito, muito bem certinhos. Passem também, se vocês quiserem, aqui. Deixem muito bem arrumadinho. E prendam com o alfinete, ó. Tá? Vamos fazer do outro lado. Vou virar aqui pra vocês verem. Aqui tá a nossa beiradinha. Nós vamos colocar ele aqui pra dentro. Ó. É um trabalhinho que vocês têm que fazer com calma. Tá? Vocês podem pegar o ferro, passar aqui também. Vamos prender aqui. Ó. Arrumem bem no capricho de vocês aí, hein. Prendam com o alfinete. Olha só. Tudo preso. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar daqui, vindo até aqui, indo a reta toda até lá embaixo. Início. Retrocesso. Final com retrocesso. Costurem devagar para a rendinha, ou o que vocês escolherem aí, ficar bem certinha em cima do tecido e prender todo mundo junto. Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar e vou falar pra vocês agora. Linha branca na parte de baixo da máquina sempre, porque o nosso pano de prato aqui, ele é branco. Tá? Então, a cor da linha de cima é a cor da linha do tecido e a cor da linha de baixo é da cor do pano de prato. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos costurar essa beirada toda. E já voltamos. Então, vamos para a costura. Costurar bem na beiradinha, arrumando tudo certinho. Vamos lá. Pronto, costuramos. Olha só como tá ficando o nosso pano de prato. Ele vai ficar lindo. Agora, vocês reservem essa parte aí. Vamos pegar o nosso tecidinho menor, que ele tem 3 centímetros aqui. Pegou a sua tirinha, tá aí no ferro de passar roupa. Vamos lá. Vamos passar bem certinho ele. O que nós vamos fazer? Vamos dobrar aqui, porque a gente vai fazer um falso viés, tá? Vamos usar o ferro, porque nessa hora ele é nosso grande amigo. Tá? Vocês passem, não precisa vincar muito. Passem ele assim. Agora, que nós já vincamos, vamos pegar essa pontinha, dobrar e chegar até aonde nós vincamos. Vai ficar mais ou menos um meio centímetro, tá? Então, vamos passar. Agora, vamos vincar mesmo. Vamos fazer isso. Por toda a extensão dele. Agora, vamos pegar a outra parte e vamos unir uma com a outra. Olha só. Vamos passar bem passado para ficar um trabalho bem bonito. Para a gente aplicar no nosso pano de prato. Aí você fala assim, ai Suzy, mas isso aí dá um trabalho danado. Sim, dá. Por quê? Porque nós estamos usando o mesmo tecidinho. Mas se você quiser facilitar a sua vida, você também pode comprar o viés pronto industrial, né? Aí você faz aí um trabalhinho para combinar com o tecido. Eu quero fazer assim no meu, que eu acho que vai ficar bem bonito. Muito bem. Passamos, viramos ele agora, tá? E vamos dar mais uma passada nele para ele vincar bem. Assim. Pronto. Fizemos aqui o nosso tirinha, como diz o nosso falso viés. Agora, nós vamos usar ele no pano de prato. Peguem o pano de prato, tá? Vocês vão pegar a sua régua e vamos empurrar ela aqui, ó. Tá? Vamos colocar o nosso falso viés aqui. Muito bem. Vamos pegar o alfinetes. Por que que a régua? Porque nós estamos deixando ela certinha na medida. Se vocês quiserem que essa parte aqui seja menor, vocês peguem a sua fita métrica e meçam a distância que vocês querem. A minha distância aqui vai ser a distância da régua, tá? Vocês vão fazer a distância que vocês quiserem, tá? Ó, vamos empurrar aqui. Vamos colocar o alfinetes. Se vocês quiserem, pode colocar bastante alfinete para sentir segurança de costurar e ele não sair torto. Olha só. Tá vendo aí, ó? Como fica? E essa beiradinha aqui, nós dobramos. Como fizemos na outra. Arrumamos bem certinho. Colocamos o nosso amigo alfinete. Tá? Do outro lado também. Dobramos aqui. Olha só. Colocamos o alfinete para prender. Tá? Ó. Vamos colocar mais alfinete aqui, ó. Para que a hora que eu costure, ele não fique torto. Tá? Então, use aí bastante alfinete, sem medo. E aí, vamos... O que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar. Daqui a aqui, vamos dar a volta toda, costurando o nosso falso viés no nosso paninho de prato. Tá? Costurem devagar, com muita calma, não precisa correr, porque a costura tem que ficar na beiradinha. Tá bom? Então, vamos costurar. Aí, pronto. Costuramos aqui a nossa tirinha. Ó. Olha só o que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar... Essa tirinha aqui na parte de cima, para ficar bem bonito. Pegue o seu pano de prato. Coloque no avesso. Pegue a sua tirinha de 5 centímetros, pelo comprimento do seu pano de prato, mais 3 centímetros. Coloque bem certinho, assim, ó. Que nem nós fizemos na primeira etapa. Por quê? Nós vamos costurar. Gente, faça esse pano de prato, para vocês presentearem, para deixar sua cozinha bonita. Que, com certeza, as pessoas vão querer saber quem fez. E você vai falar, eu quem fiz. Então, tá. Colocamos aqui. Agora, nós vamos passar uma costura reta, aqui. Vamos costurar. Pronto. Costuramos aqui. Vamos cortar a linha, né? Que ficou. Vamos tirar o alfinete. Preparem um ferro novamente, porque nós vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar bem certinho. A nossa tirinha, tá? Vamos virar. E vamos também dobrar mais ou menos 1 centímetro. E vamos passar. Tenho certeza que aí, na sua casa, você vai fazer com calma, com dedicação, carinho. E o seu pano de prato vai ficar muito lindo. A sua cozinha, então, muito charmosa. Passamos. Agora, nós vamos pegar, vamos virar aqui. Olha só. Vendo? Vamos passar. O que vocês vão fazer? Vocês vão passando. Se quiser, já vão colocando o alfinete. Tá? Ó. E a mesma coisa, nós vamos fazer com a nossa beiradinha que sobrou. Vamos dobrar ela aqui pra dentro. Olha só. Ó. Tá aqui. Vamos dobrar. Deixar bem rente. Olha. Se quiser, vocês dão uma passadinha também. Vamos colocar o alfinete. Vamos ao outro lado. Ó. Vamos dobrar. Arrumem bem, tá? Arrumem bem certinho. No capricho de vocês, como eu digo, sempre. Vamos colocar o alfinete. E agora, nós vamos costurar. Dessa pontinha, indo até terminar a outra. Tá? Para a gente finalizar o nosso pano de prato. Vamos costurar. Vamos tirar os nossos alfinetes. E o nosso pano de prato está concluído. Então, o que que vocês acharam? Olha só. Temos esse. E o mais legal, vocês viram ele assim, ó. Para ele ficar bonito aí na sua cozinha. Dobra aqui. Dobra aqui. Aqui. E olha só. Vamos fazer nesse também. O que que eu tô falando pra vocês? Porque se acaso vocês vão dar de presente, vocês podem fazer um kit, né? De dois panos de pratos, que vão ficar lindos. E quem ganhar, vai amar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Façam aí na sua casa, que vai ficar muito charmosinha a sua cozinha. Se inscrevam no meu canal. Dá um joinha. E muito obrigada. Um beijão muito grande pra vocês. E até a próxima.